Fala galera, venho trazendo mais um aplicativo pra vocês aí, é o FooTV, o aplicativo muito bom, todas as categorias de TV aí, filmes, séries, animes, vou estar mostrando aqui pra vocês aqui agora a parte de filmes aqui, a parte infantil, vou estar colocando um canal pra reproduzir, vou estar testando um outro canal, vamos lá, como vocês podem ver, o aplicativo tá rodando, uma coisa que eu queria estar mostrando pra vocês aqui, é na opção de animes, outra coisa também, a parte aqui de, da opção, não tem os canais abertos, na opção 2 tem, tá colocando pra vocês, estão olhando, canais abertos, e tem um BBB também, depois vocês podem estar testando aí, não vou aplicar de direitos autorais, e aqui é a parte de animes que eu queria mostrar a vocês, um aplicativo muito completo com todos os animes que eu, aqui, vocês podem estar pesquisando por nome, se vocês quiserem, ou podem vir aqui nesses três pontinhos aqui, ó, aqui vai ter também, categoria, dublado, história, engendado, lista de anime, top 100, os animes melhores, pelo aplicativo, assim, um 100, mas aqui você pode estar virando dublado, aqui só vai vir, animes dublado, aqui você vai rolar, passar pra outra opção, ó, tá colocando aqui um, um anime pra tá reproduzindo, aqui vai vir uns episódios, são 86 episódios, você pode estar escolhendo um pra tá reproduzindo, abrir, como vocês podem ver, já está rodando, já está voltando aqui, aqui pessoal, nessa parte aqui do mais e menos, pra poder aumentar o zoom, se vocês quiserem, aumentou, diminuiu, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, aí do conteúdo que eu venho trazido pra vocês, fiquem todos com Deus, aí, e até a próxima, aí.